E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B-S-RELA. Como o próprio título diz aí, isso aqui é um teste de qualidade aqui dentro do DCS. Eu estou ripando esse vídeo direto do arquivo original, sem edição, porque os vídeos em qualidade 4K gravado à noite no DCS estão com a qualidade abaixo do normal. Eu já fiz alguns testes internos aqui, eu não sei se é problema do Covid-19, que o pessoal baixa a qualidade dos nossos vídeos, né? Ou se é por causa da última atualização de gama do DCS. Aí o que eu fiz? Durante o dia, vídeo normal, beleza, 100% de qualidade. Mas quando você grava o vídeo à noite, você sente uma diferença muito grande da luz que é visível no vídeo original e da luz que é visível no vídeo. Então eu estou acreditando que o problema é no YouTube, não tem jeito, vamos colocar a culpa nos caras. Que o vídeo durante o dia não está tendo problema nenhum, mas quando o vídeo é noturno, a qualidade está baixa demais. Esse vídeo aqui, ele vai começar 17h45, ainda vai ter luz no horizonte. Próximo das 18h, que é o que eu acredito quando eu estiver voltando para a base, que eu vou decolar, lançar as bombas e voltar e pausar, por isso o vídeo vai ser longo, e por isso que isso é um teste de qualidade, eu quero ver como é que ele fica. A coisa está feia, então está difícil. E não adianta você mexer na gama, não. Tanto é que a gama aqui está em 2.2, vamos voar durante o dia. Eu posso colocar à noite, 18h, colocar a gama no máximo, você ainda vê uma luz no terreno, lançar o vídeo para o YouTube e ainda está escuro. Então, eu acredito que o problema seja o YouTube, por isso eu vou fazer esse teste direto aqui. Os outros testes que eu fiz, foi teste interno. Esse aqui eu vou lançar direto no YouTube, para visualização imediata. Por isso, eu vou deixar de conversar aqui. Ah, só mostrar um negocinho. Essa carga aqui, ela está na opção de strike, ponto strike. Se você observar aqui, eu estou carregando 3 GBU-12, mais o pod aqui e outros sensores e armamento aqui. Na hora que eu liberar o armamento, eu vou liberar só duas. O DCS aqui, AV-8B-S Harrier, tem essa coisa. Tem hora que você tem de levar armamento como peso morto, para contrabalancear o pod aqui. Então, quando ele lançar as duas bombas, vão ficar uma. E essa uma é justamente para balancear a aeronave, para não precisar preocupar com trimação. Entendeu, pessoal? Deixa eu carregar ela aqui, que aí nós vamos voar. Teste de qualidade 4K. Próximo das 18 horas, a gama aqui está... Quando eu ripo o vídeo para o YouTube, está mais escuro que o normal. Por exemplo, aqui são 17h45. Então, o sol está beleza. Aqui, a princípio, tem que estar com a luz normal. Mas, próximo das 18 horas, a coisa está feia. Vamos decolar rapidinho aqui. Meu preset é o 6. Enquanto isso, ele autoriza. Enquanto isso, eu configuro outras coisas aqui. Ok, ok. Obrigado. Só ligar isso aqui. Vamos deixar nessa posição. E aqui... Automático. Beleza, beleza, beleza. É só mostrar lá. Não precisa, já mostrei, mas vou mostrar de novo. Aqui, ó. Uma das bombas vai servir como peso morto para balancear a aeronave. Sabe que o cirréio inclina muito, né? Eu desliguei o retrovisor aqui para economizar recursos. Nós não vamos usar mesmo. Só passar essa tela para cá. Na verdade, eu quero ir lá de cá, filho. Que depois eu vou precisar dessa tela aqui. Beleza. Vamos embora lá. Bora, bora, bora. Teste de qualidade. 4K. Eu quero ver quanto tempo esse vídeo vai demorar para processar lá no YouTube. Se eu lançar ele direto. E ao mesmo tempo, quero ver se ele não vai ficar mais escuro. Eu fiz uns testes internos no meu canal. 18 horas o vídeo está, quando vai para o YouTube, está mais escuro que o normal. Aqui eu vejo uma coisa. E quando ele chega no YouTube, fica outra coisa. Bem mais escuro. Quero ver se é problema de Covid-19. Você procurando na rede, você vê muita gente reclamando disso. E aqui... Ele só autoriza quando você está dentro da pista. Antes disso, você não precisa, não. E demora, viu? Quer ver? Olha lá, o que eu falei. Então, beleza. Então, é um vídeo completo. Eu notei uma coisa... Nossa senhora, a luz está batendo aqui. Espera aí, deixa eu virar aqui. O relógio aqui, pessoal, está funcionando agora, viu? Depois de tantos esses anos. Parece que o pessoal lá resolveu trabalhar, né? Mas é que negócio, se você não reclamar, os caras não fazem nada, né? Para quem frequenta o fórum lá, tinha um monte de recursos prontinho lá e os caras estavam segurando, viu? Parece que eles vão liberar agora. Esse pessoal do Razibã é foda, viu? Vamos decolar aqui, lançar nossas bombinhas e vamos ver se a qualidade está boa. Aqui, ó, o sol está bem claro. Não está escuro, não. Vamos subir, vamos subir. Está tudo ok. Pode ir, pode ir. Beleza. Vai. Aê, menino bom. Vamos virar para cá? Beleza. Como é que está a qualidade aí? Está boa? Está escuro não, né, pessoal? Como, pessoal, dá um flashback aí. Mas eu vou precisar quando estiver próximo das 18 horas. Eu vou ter que subir um pouco, porque tem um tão gusto lá. E eu não quero dar bobeira com ele. Só colocar o sensor lá no solo, aqui, ó. Aí, quando eu ligar o TGP, ele vai direto para lá. Só subir aqui. Vai lá. Beleza. Está escuro não, né? Olha o sol lá. Vamos ver próximo das 18 horas o que vai virar. Eu ouvi dizer que o TGP está metendo a faca nos vídeos, pessoal. No meu caso, está meio estranho, porque essa degradação de qualidade, você só vê à noite. Por isso que eu estou falando. Eu não sei se é a combinação das duas coisas. Atualização de gama do DCS com o YouTube metendo a faca no vídeo dos caras. Não é foda, né, pessoal? Só ligar o armamento AG aqui. Beleza. Estamos a 12 mil pés. A ideia é subir acima de 20. Vamos meter o pé na tábua aqui. Nós temos combustível de sobra. A ideia é subir acima de 20. Sei lá se o Tangusta dá um dia esperto e quer pegar a gente. Você quer ver o cara? Nosso alvo é esse aqui, ó. A luz está boa, né? Está escuro não. Olha ele aqui, ó. Se fazendo de morto. Colocado lá do sol. Aí, ó. Não é para estar escuro com o sol daquela ali, não, né? 17 mil. Naquele esqueminha. Para cima e avante. Vamos diminuir isso aqui. 20 mil. Vamos subir. 21. Como é que está a luz aí? Está boa, pessoal? Está escuro não, né? São 17 horas. Se bem que já é próximo de 6 horas. São 10 para 6. O sol está quase no horizonte. Pode estar escuro não. 24. Me dá 25, parceiro. 25. Beleza. 25 mil pés. Vamos tentar 26. Se não, não dá tempo de eu configurar o vídeo. Os sensores. Vamos tremar aqui. Vai. Sobra no areia isso aí. Beleza. Beleza. Deixa eu ligar o armamento rapidinho aqui. Modo AG. Eu preciso do código. 16.88. 16.88. Enter. Storm. GBU12. Vamos lançar 2. Automático. T e N. Estamos 16. Vamos jogar o pod. Beleza. Vamos trocar esse sensor. Vamos dar um zoom aqui. Espera aí. Antes do zoom. Vamos. Laser. Agora sim. Vamos dar um zoom. Nosso ovo está ali. Vamos dar um zoom aqui. Vamos ligar o laser. Fire. Ponte. Beleza. Travadinho. Fica aí. Nosso tango já mostrou os dentes ali. Está tudo ok. Laser travado. Vai cair no ponte. A bomba vai descer. AG. Beleza. 8. 26.000 pés. Vai descer. Beleza. Desceu. Vamos tirar esse zoom aqui. Só esperar ela acertar o alvo ali. A gente volta para a base. Aqui. Tem que estar clara. A luz aqui. Como se fosse. Meio dia. A luz está próximo do horizonte. Tem que estar clara isso aqui. Pode estar escuro não. Esse é o problema. Só eu que vou saber. Por isso que eu estou postando o vídeo. Beleza. Travadinho. O sensor vai virar. O sensor vai virar. Vamos ver se ele pega. Olha o laser ligado. Aqui. Não tem contagem. Beleza. Alvo acertado. Desliga o laser. Vamos resetar isso aqui. Alvo destruído. Esqueci de desabilitar isso aqui. Beleza. Navegação. Agora vamos voltar. Beleza. Pera aí. Só ver um negócio aqui. Aí ó. Estável. Ele fica uma bomba como peso morto. Como diz o outro. Beleza. Desligado. Vamos voltar. Isso aqui é um teste de qualidade pessoal. Por isso que o vídeo vai ser longo. Eu tenho que postar ele. Eu estou tendo problema de voo noturno no DCS. Depois vou mostrar a gama aqui. Só estabilizar ele aqui. Pera aí. Vamos subir mais um pouquinho. Sei lá. Que esse tango. Esse cara resolve atirar na gente. A 26 mil pés. Eu duvido né. Olha o sol lá. Quantos outros. Nesse céu de brigadeiro. O YouTube está escurecendo meu vídeo. Esse cara é sacana. Mas só vídeo noturno. Ele está mais escuro. Do que eu estou vendo aqui. Essa é a dificuldade. Vai. Pegou. 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 Beleza. Pegou. 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 Está bem claro. Pode estar escuro não. Quando o vídeo processar em 4K lá no YouTube. Aí eu volto lá e vejo. Mas eu preciso que vocês vejam aí. Se não está escuro. Aí ó. Está vendo o panela? Com luz desligada. Não pode estar escuro não. Vamos ver próximo das 18 horas. Que já são 18 horas. Mas o sol ainda está alto ali. Deixa eu ver lá fora. Olha. Olha o rapaz. Olha o cara meio procurando ainda. Atira. Aqui não pode estar escuro não. Tem que estar de boa. Porque a gama aqui ó. Cadê ela? Cadê ela? Ela está em 2.2. Eu posso até aumentar aqui. Mas não precisa não. Aí dentro da aeronave. Que fica claro demais. Esqueça um teste de qualidade pessoal. Para ver se não fica muito escuro. Beleza. Descesso hoje. Fazendo teste de qualidade. Era para estar isso não. Mas deixa ele ali. Deixa ele ali. Tem que estar com o céu de boa aí pessoal. Vão dar 18 horas. São 18 horas. Vocês querem ver? Está vendo o relógio aqui na barra direita? Só tentar de boa. Aí ó. Peso morto. Aí você não precisa brigar com o trem. Só ver como é que está aquele mansibo lá embaixo. É... É... Lima Air Base. Azimuth. 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Para a minha direita. Teste de qualidade 4K. A ideia é para ver se não está muito escuro. Os meus vídeos no DCS noturno com qualidade 4K. Quando ele é ripado. Qualidade está ruim demais. Ele está mais escuro que o vídeo original. Esse vídeo aqui não tem edição. Foi direto para o YouTube. Nem vai ser programado. Vai direto. Ele vai demorar algumas horas para processar em qualidade 4K. Depois eu volto lá e vejo o que é que virou. Eu preciso que vocês dêem um feedback aí para ver se ele não está escuro. São 18 horas. Aqui o panel está bem claro. Está bem claro. Está escuro não. Nem precisa ligar a iluminação interna. Mas quando o vídeo é ripado, depois de outubro ele está escuro. Vamos acelerar aqui. Se não, se não, né? Então, vamos lá. Está escuro? Não está escuro? Não está escuro? Teste de qualidade. Teste de qualidade, pessoal. Esquenta não. Então, eu quero ver se o vídeo está com a qualidade 4K. Boa durante o dia. Porque a noite a coisa está feia. Vamos cortar caminho. Vamos para o próximo A-Point. Beleza. Vamos nos preparar para pausar, né? A luz aí está boa, pessoal? Está escuro não, né? A vossa majestade ali. Todo poderoso. A iluminação está boa? Não está escuro dentro da aeronave? Estou na gama 2.2. Gama 2.2. Durante o dia. Já no finalzinho do dia, praticamente. Postar vídeo noturno está difícil. Vamos descer. Agora, o aeródromo é ligado. A altitude barométrica. Vamos pausar relaxadamente, pessoal. Vamos pausar relaxadamente, pessoal. Beleza. Vamos pausar. 6.000 5.000 A-Point Pode estar escuro não, viu? E o retrovisor, eu deshabilitei ele aqui para não precisar de consumir recursos. 3.000 Só alinhar isso aqui. Aqui é pausa no visual. 3.000 Para ver se esse aqui está bom, está bom, está bom. Opa, para a direita. O vídeo não pode estar escuro, pessoal. Olha lá, o sol já está quase no horizonte. Vamos dar 18 horas e 10, quase 10 minutos. Olha lá, trem de pose. Lepta no automático. Só tremar aqui. 3.000 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar um pouquinho de sustentação, né? Não é bobo, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. a sombra das árvores. Eu preciso saber se o vídeo não está escuro, pessoal. Quem usa monitor 4K, dá uma mãozinha aí. Teste em qualidade 4K, pessoal. Vamos tomar um ventinho aqui, né? Vê se a imagem não está escura. Engraçado. Espera aí, te mostrar uma coisa. Está vendo a luz do sol aqui? Parece que o sol está descendo rápido demais. Só no DCS mesmo. Está vendo a velocidade que a sombra se desloca? Caraca, tem coisa aqui que nem Aston explica. Aqui a velocidade, o deslocamento da sombra. Isso aqui é o sol lá no horizonte, se pôndo. Eu acredito que é isso, né? Pessoal, para quem tem monitor 4K, dá um feedback aí. São 18 horas e 15 minutos. A imagem aqui não pode estar escura. A gama aqui está em 2.2. 2.2. Não é para estar escura, não. Então, para quem tem monitor 4K aí, por favor, dá uma resposta aí. Esse vídeo vai ser postado sem edição. Então, até no final do dia de hoje, que é domingo, ele já deve ter a resolução 4K disponível. Se vocês fizerem isso, eu agradeço. Valeu, foi! E aí E aí E aí E aí Obrigado.